A minha história com a TVE começou no final dos anos 70, quando eu vinha para cá, passava as tardes com meu pai, o Adilon Lopes, que trabalhava aqui como jornalista, e eu lembro de acompanhar ali, nas salas que ficavam ali da redação, a preparação do telejornal. Eu lembro que eles chegavam, treinavam os apresentadores, pegavam o roteiro e cada um lia a sua fala, porque na época não tinha teleprompter, que é aquele equipamentozinho que a gente vai lendo o que está escrito no roteiro, e sim o apresentador tinha que ler o que estava ali e indo olhando para a câmera, né? E eu lembro disso, era uma coisa muito divertida para mim. O mais bacana é que aqui ficava a TVE, os estúdios, toda a redação ficava aqui, aqui na PUC. E a cereja do bolo para mim é que, em 79, o pai criou um teleteatro chamado O Maior Mágico do Mundo, que está aqui na minha mão, e que nós gravamos aqui. E eu tive a honra de participar como atriz. Quem é? É o rei, é o rei, é o rei Sebastião. Papai, papai, viva! Hum, como é que a minha limpeza foi hoje de aula, hein? Muito bem, foi o último dia. Aprendemos que o fundador de Porto Alegre foi Jerônimo de Ornelas, e que tinha Cés Marias, e que tinha a Tabela do Divino. Era a história de uma filha com um pai, e que o pai era para ser o maior mágico do mundo, e o sonho dela é que ele ganhasse de Natal uma cartola e uma capa de mágico para se tornar famoso. Mágico sem casaca e sem cartola não convence as crianças. Bobagem, as crianças vão para velas mágicas. Então a gente gravou tudo isso aqui, e eu tenho aquele aqui na minha mão, uma grande recordação e que marcou a minha história com a TVE. E principalmente, acredito que toda essa experiência tenha influenciado na minha escolha profissional, que hoje eu sou jornalista e fiz jornalismo aqui na FAMECOS.